A LERJ comemorou os 70 anos da Federação Israelita do Rio com uma cerimônia no Palácio Guanabara. Fundada para representar os judeus que chegaram na cidade fugindo da Segunda Guerra Mundial, a FIERJ foi uma das primeiras instituições a levantar a bandeira da luta contra a intolerância religiosa. Durante esses anos, criou escolas, clubes, lares para idosos e uma rede de atendimento à população carente. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio concedeu a medalha Tiradentes à instituição. Um dia de festa, um dia de agradecimento, um dia de gratidão, logicamente, e nós estamos muito felizes por isso. Me agradecemos mais uma vez à Assembleia Legislativa por ter apoiado esta medalha que está sendo concedida para nós. No Estado do Rio está a segunda maior comunidade judaica do Brasil. Cerca de 30 mil judeus vivem aqui. Sigfried Glatt é um sobrevivente do Holocausto e, desde os 19 anos, mora na cidade. Durante a solenidade, ele foi homenageado com o título de cidadão fluminense. Eu vim em 1947 e, quando o navio entrou pela Baía da Guanabara, eu fiquei abismado pela beleza do entorno da Baía. De um lado, o edifício à noite, o Cristo, de longe se via o dedo de Deus, as montanhas do Estado do Rio, muito bonito. Eu disse para minha mãe, que também sobreviveu, que é aqui que eu vou fazer o meu futuro. E eu fiz. O governador Pesão prestigiou o evento e disse que sempre vai trabalhar para combater o antissemitismo. Outras autoridades também estiveram presentes na cerimônia. A iniciativa da homenagem foi do deputado Samuel Malafaia. Para nós, é um privilégio poder homenagear uma associação, uma instituição como a Fierge, que está há 70 anos no Brasil, desenvolvendo um excelente relacionamento entre várias entidades judias e também brasileiras. A Fierge tem sido um braço muito importante para juntar os interesses de todos os dois países, de Israel e do Brasil, e também fomentar desenvolvimento e relacionamento pessoal e das comunidades.